E atenção Rondônia, acabou de sair aí o boletim, o quadragésimo boletim epidemiológico aí da AGVISA e da CESAL, que é órgãos do governo do estado de Rondônia. Rondônia hoje foi detectado num total de 328 pessoas infectadas no estado de Rondônia, sendo, e também foi informado aqui que 67 pessoas estão curadas, o sétimo óbito foi registrado, pacientes internados no total são 22 pessoas que estão internadas e pessoas que fizeram o exame foram descartadas, não estão com Covid-19, 1.353, aguardando o resultado do LACEM. 82 pessoas e lembrando que desses 328 casos confirmados, 239 estão na cidade de Porto Velho, 49 na cidade de Eliquemes, 25 na cidade de Giparaná, 7 em Ouro Preto do Oeste, 3 em Rolim de Moura, 1 em Alto Paraíso, 1 em Buritis, 1 em Jaru, 1 em Urupá e 1 pessoa em Vilena. Foram confirmados 38 novos casos de Covid-19 em Rondônia, sendo que desses 39 casos de ontem para cá, 32 foram na cidade de Porto Velho, 5 na cidade de Paraná, 1 na cidade de Eliquemes. E nesse sábado, infelizmente, uma idosa de 68 anos veio a óbito. Os internados aí, que estão internados aí, dos 22 pacientes internados, 21 são em Porto Velho, sendo 15 no Semetron, 5 no AMI, na Unidade de Assistência Médica Intensiva, e 1 no Hospital de Base do Torari Pinheiro. Há também um paciente internado em Cacoal, no Hospital Regional. Dos 22 pacientes internados, 8 estão na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. A revisa ressalta que os dados não são lidos atualmente, não são atualizados imediatamente pelo Ministério da Saúde. Por isso, há um atraso, um delay, pode ter mais pessoas aí infectadas no Estado. Registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios de Rondônia. Então, é bom você que está aí nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, são as cidades que têm o maior número de pessoas infectadas, fique esperto. Se não puder, se você puder ficar em casa, fique. Não fique dando sopa, porque a situação está complicada aí nesses municípios. Já foi hoje detectado o sétimo óbito de uma senhora, uma idosa de 68 anos. Então, se puder ficar em casa, fique. Hoje, agora, são mais de 18 horas e 21 minutos. Eu sou o jornalista Everaldo Fogaça e, diariamente, a gente está anunciando aqui o boletim. A hora que sai o boletim aí da Gevisa e a CESAL, a gente está informando aqui. Um abraço a todos e, se puder se cuidar, se cuide. Que você está cuidando da sua vida e da vida da sua família, dos amigos, das pessoas que você gosta, dos seus vizinhos. Um abraço a todos e vamos juntos vencer essa pandemia que está aí trazendo aí tantos dissabores para todo mundo. Um abraço a todos e vamos juntos.